O vídeo de hoje vai ser sobre perguntas e respostas que as pessoas me fizeram lá no Instagram sobre a minha cirurgia bariátrica. É, é, tá tudo bem, tu também tá tudo bem, vamos ver se tu tá bem, 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 bem... Bem, pessoal, pra quem não me conhece, eu me chamo Mixelade, mais conhecida como Mick Gomes, e no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que me fizeram lá no meu Instagram e trazer aqui também a minha resposta sobre muitas perguntas, muitos comentários, né, porque o vídeo passado bombou depois que eu contei aí que eu fiz a minha cirurgia bariátrica, então muita gente, gente, eu quero agradecer a cada um que me apoiou. Eu não esperava, não, eu esperava que muita gente ia me julgar, sério, gente, eu esperava que muita gente ia cair de pau em cima de mim, me chamar de fracassada, essas coisas todas, mas eu tive, assim, 98% só de, sabe, de pessoas que entendem a minha dor e que me foi lá e me ajudou. Eu tô aqui com a listinha que eu fiz das perguntas, né, que me fizeram lá no Instagram, e uma que eu já quero começar aqui novamente falando. Mick, por que que tu fez a cirurgia? Por que eu fiz a cirurgia? Porque eu cansei, gente, eu cansei de estar lutando, 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 me privando de muitas vezes de estar aí com a minha família, de comer com a minha família, de aproveitar com os meus amigos, porque eu tava sofrendo, porque eu tava fazendo jejum, e muitas coisas. Mas eu não vou esclarecer muita coisa aqui nesse vídeo, quem quiser assistir e saber de tudo que eu falei, que eu acho que eu detalhei bem muitas coisas, é no vídeo passado que eu vou deixar aqui no card ou aqui no final do vídeo, tá? A primeira pergunta foi, o nome da bariátrica que eu fiz? Eu fiz a sleeve, né, pra quem não sabe, existe vários tipos de bariátrica, e eu fiz a sleeve, que é a menos agressiva. Quantos quilos antes de fazer a bariátrica e quantos quilos hoje? Como eu falei lá no meu vídeo, ah, isso aqui já inclui uma outra pergunta, assim, ah, Mick, você engordou? Você não tava magra? Não tava com 57 quilos? Como foi isso? Gente, eu falei no outro vídeo, que antes de eu sair de férias, três semanas que a gente sai de férias pra acampar, eu saí de 58 quilos, eu fui pra 65 quilos. Saí de férias, quando eu voltei das minhas férias, eu tinha ido pra 69 quilos, então eu entrei num desespero, sabe? Eu tinha engordado bastante aí, né, mais de 10 quilos. E aí, o que que aconteceu? Aconteceu que quando eu descobri, né, quando eu soube que, né, sobre esse mundo da bariátrica, que eu podia fazer isso, aí eu tive que aumentar o meu IMC, e aí eu comi, comi, comi. Então, quando eu fui fazer a minha bariátrica, porque ainda teve um tempo de três semanas, eu comi bastante, eu engordei mais 7 quilos, eu fui no total pra lá com 77 quilos, eu já não tava mais me reconhecendo, mas sim, eu fui fazer a minha bariátrica com 77 quilos, se eu tiver alguma foto, eu vou colocar aqui, pra que vocês possam ver como o meu rosto tava inchado, como eu tava gorda, e eu fui com o IMC de 30, tá? Então, eu fui com 77 quilos, e até alguns dias atrás, que eu não me pesei mais, eu não quero me pesar, eu quero só me pesar quando eu tiver aí com 30 dias de operada, aí eu vou me pesar, aí eu vou saber com quantos quilos eu estou realmente, mas alguns dias atrás, eu já tinha eliminado os 7 quilos, então eu tô agora já beirando a casa dos 69. Você tem algum psicólogo ou psicóloga? Sim, é muito necessário, eu já vou responder aos comentários negativos, que muita gente disse assim, ah, fez isso daí, mas vai engordar tudo de novo, engorda, gente, se você não tiver alguma ajuda psicológica e tal, sim, eu já tava já procurando, eu tenho uma psicóloga, né, que ela me ajuda bastante nesse assunto, e tem uma nutricionista pra me ajudar, que eu vou levar por muito tempo, pra que ela possa me ajudar nessa caminhada, porque não é fácil, o estômago foi reduzido, mas aqui também tem que ser trabalhado. A parte mais difícil da bariátrica? A parte mais difícil foi o primeiro dia, tá? É lógico que bate aqui, quando eu decidi, bate aquele medo, mas o primeiro dia, não é nem o primeiro dia, gente, as primeiras horas foi a mais difícil, porque você sente muitas dores, né, porque quem faz bariátrica sabe que eles incham a tua barriga, né, eles enchem a tua barriga de gases, pra que eles possam ali, entrar e mexer nos teus órgãos, em tudo, e mexer, né, cortar o estômago, aquilo tudo. Então, quando você sai da sala de cirurgia, você tá cheia de gases, a tua barriga tá enorme, como vocês podem ver aqui, ó, eu tinha acabado de fazer a minha cirurgia, eu acho que era de madrugada, quando eu fiz essa foto, e então, minha barriga tava enorme, hoje, não, alguns dias atrás, eu tô assim, quer dizer, eu tenho emagrecido todo dia, então, eu tô um pouquinho mais magra do que essa foto aqui, pra que vocês possam ver o antes e depois, né, e menos de um mês, então, já desinchou bastante, então, a pior parte foi as primeiras horas, que eu não vou mentir pra vocês, dói um pouco, mas depois passa, aí você tá de boa. Teve apoio? É, sim, tive apoio, tive apoio da minha mãe, mas assim, gente, ninguém sabia, eu não compartilhei com ninguém, eu não compartilhei Instagram, eu não falei pra ninguém, nem minha maninha do coração sabia, porque minha irmã é muito nervosa, né, e eu não queria deixá-la nervosa, só quem sabia era o meu marido, minha mãe, e nem os meus sogros sabiam, nem os meus sogros, eles só foram saber que eu tava me operando de uma bariátrica, quando eu já estava lá, porque eu não queria nem uma palavra negativa, porque quando você fala em bariátrica, as pessoas se lançam muito palavras negativas, parece assim que as pessoas querem te deixar com medo, então, eu não falei pra ninguém, meu marido me apoiou, porque ele sabe, ele vive comigo, ele sabe a dor que eu sinto, ele sabe o tanto que eu sofri, o tanto que eu chorava, o tanto que eu me desesperava, então, ele me apoiou, eu fiquei muito feliz por isso, minha mãe me apoiou, então, assim, eu tô muito feliz, e outra coisa, nem que se ele não me apoiasse, eu iria fazer, nem, se ninguém me apoiasse, eu estava pronta pra ir fazer, porque, a dor quem sente é eu, eu que sinto essa dor, é eu que tava sofrendo, é eu que não queria mais estar, sabe, lutando, como eu falei no outro vídeo, passava dois anos magra, quatro anos gorda, três anos magra, cinco anos gorda, não quero mais isso. Fez exames antes de fazer a bariátrica? Sim, quando você chega lá, você tem que fazer todos os exames que você imaginou na vida, até ultrassom, endoscopia, você faz todos os exames, assim, que você diz, nossa, é muitos exames, você passa por psicólogo também, então, a clínica é maravilhosa. Fez em que país? Eu fiz na Turquia, em Istambul, tá, eu fiz lá, numa clínica maravilhosa, que eu amei, sabe, uma clínica assim que você entra, eles te pegam no aeroporto, eles te levam para a clínica, não é clínica, é hospital, tá, não é uma clínica assim, é um hospital, eles te levam para o hospital, e aí você já vai fazendo seus exames, tudo, e é uma atenção, eles cuidam, e assim, né, gente, eu me operei, por favor, comentem aqui embaixo quem já fez bariátrica, comenta aqui embaixo como é a bariátrica aí do Brasil, porque aqui eu passei sete dias internada, eu passei sete dias sendo cuidada, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, 24 horas sendo cuidada, pelos médicos, pelos enfermeiros, né, a Simone que cuidou muito da gente, ela ia todo dia nos visitar, então, as outras meninas, que não só foi eu, foi várias meninas operadas, rapazes operados, na semana em que eu estava lá, então, assim, cuidado, 24 horas, sete dias, e aí a gente sai de lá, já para dentro da vanha, eles te levam para o aeroporto, você esquece passeio, esquece conhecer Istambul, não, é, é, hospital, de lá você não sai, você só sai mesmo para ir para casa, é, vitaminas e suplementos, vai precisar para o resto da vida, gente, eu já tomava vitaminas e suplementos, porque assim, né, gente, a idade vai passando, você vai precisando, como colágeno, como vitaminas para cabelos, unhas, pele, então, você precisa disso, então, é só continuar, como eu falei, a sleeve, ela é menos agressiva, do que as outras bariátricas, então, assim, não é que eu estou dependente, mas eu vou precisar, assim, tomar como eu já fazia, então, eu não vi diferença nenhuma, não, eu já, continuando com colágeno, continuando com vitaminas, que eu já tomava para cabelos e unhas, para pele, esse daí tudo, ajuda na compulsão, olha, para mim, está ajudando muito, eu tenho olhado para a comida com os outros olhos, até agora, porque eu fiz recente, e eu tenho conversado com outras pessoas que têm feito também, que fizeram, elas dizem que até hoje estão muito de boa, olham para a comida de outro jeito, e eu estou feliz, sabe, a gente tem conversado muito no nosso grupo, que é assim, a gente virou fina, a gente virou rica, sabe, que é que a gente não consegue comer nem meio ovo, quando a Simone me falou, olha, vocês não vão conseguir comer meio ovo, depois que vocês voltarem a comer, e é verdade, gente, eu não consigo comer, é, meio ovo cozido, não consegue, não consegue, é, duas, duas gafadinhas, você já está mais que cheia, e você não quer mais, é, você viu muitas pessoas que fizeram a barra, e sim, vi bastante, só no mesmo dia que eu, foi seis meninas operadas, eu e mais cinco, e, é assim, várias, e assim, gente, na clínica, é maravilhosa, vem pessoas de todo mundo, mas, na semana que eu estava, e eu ouvi também, de outras pessoas, que teve lá, as outras semanas, foram assim, é, é, vamos colocar 80% só de brasileiros, que vão fazer cirurgias lá, bastante, na semana que eu estava, eu acho que tinha, em torno de, 90% só de brasileiros, quanto de MC? Eu estava com 30, quando eu fui, né, porque eu comi, 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 para aumentar o meu MC, então, eu estava com 30 de MC, e sim, lá eles fizeram com 30 de MC, eu sei que no Brasil não pode, tem que estar com 35 a 40, tanto como aqui na Holanda, mas, sou muito grata, por eles, eles terem me ajudado, é, quanto custou a sua cirurgia? Vou deixar para o final, só para vocês ficarem assistindo, tinha mesmo que fazer? Sim, sim, e sim, porque eu não aguentava mais lutar, sabe, você passar 30 dias de jejum, e por mais que eu ficasse bem magrinha, depois vinha a compulsão novamente, e a diferença é, o meu estômago não está mais, aquele estômago enorme, de depois de 30 dias de jejum, agora, por mais que eu queira enfiar, não entra, não entra, porque eu não tenho um estômago grande, e eu não sinto mais, eu sinto uma paz, eu tenho uma paz, agora, gente, por mais que eu não possa comer, eu tenho uma paz mental muito grande, e eu tenho discutido isso, muito com as meninas, que também fizeram no mesmo dia aqui, elas estão com uma paz mental, e assim, eu vou trazer vídeos aqui para vocês, com elas também, a gente fazendo live, é lógico que eu não vou desistir de vocês, que estão aí, tentando fazer jejum, eu vou trazer muitas reportagens, eu vou, não vai ser só bar aqui, tá, bariátrica, eu vou também pegar na mão de vocês, vou mostrar para vocês a minha dieta líquida, que a minha nutricionista passou para mim, que também poderá ajudar muito vocês, é, ainda vai fazer jejum? Eu creio que depois, né, depois sim, eu vou fazer jejum, vou pegar, fazer esporte, isso sim, porque eu tenho uma mudança agora mental muito grande na minha mente, qual é o efeito colateral você sente? Você também sente vontade de comer fora da dieta? Não, não sinto, gente, eu não sinto vontade, ó, ontem mesmo foi o aniversário do meu marido, teve bolo aqui em casa, eu olhei assim, eu digo, não tenho vontade, se fosse antes eu tinha comido bolo todo, e tem bolo na minha geladeira agora, mas não tem um, não, efeito colateral, até o momento não tive nenhum efeito colateral, você sabe, a única coisa que acontece é que você não consegue comer rápido, você às vezes se esquece, e eu tenho tido muito cuidado com isso, mas eu tenho ouvido muito de meninas que elas comem rápida e dói, né, porque tá tudo tão pequenininho, então se ela comer rápido ela dói, né, tem o efeito dumping também, então até agora eu não tive nem, e nem vou ter, né, efeito colateral. Vai tomar refrigerante? Não, não vou tomar refrigerante, é uma coisa que eu coloquei na minha mente, que eu não preciso mais disso, eu não quero, não quero, não quero mais tomar refrigerante, eu quero ficar só mesmo, bebendo água, sucos naturais, é, eu acho que eu não tenho necessidade, é como elas falaram lá, você está com estômago de bebê, então você não tem necessidade de estragar isso tudo de novo, né, já tomou remédio para emagrecer? Sim, já tomei remédio para emagrecer, várias vezes, já tomei cibutramina, que é um dos piores, gente, eu falo o nome desse remédio aqui, para que você possa ter noção, a cibutramina é o pior remédio que existe, para o emagrecimento, porque te deixa com muito esquecimento, é, te deixa mal, te deixa mal, mal, você é capaz até de entrar em depressão, esse remédio é terrível, sim, eu já tomei várias vezes, não, antes do, depois que eu comecei a fazer jejum, não tomei mais nada, não tomei nenhum remédio, porque antes do jejum, bem antes, bem antes, antes do HCG, quem me conhece do HCG? Pois é, antes do HCG, eu tomava remédio, e eu vi o quanto de efeito colateral ruim, me deu esse remédio, então eu não quis mais tomar, você acha que a compulsão tem a ver com o seu passado, a pobreza? É, são gatilhos, tá, são gatilhos, a compulsão é um efeito de gatilhos, que você tem interno, tá, por exemplo, pra mim, como eu expliquei lá no Instagram, eu passei por tanta privacidade de alimento, tá, que quando eu ia pra algum local, uma festa, algum local que eu podia comer o que eu queria, eu comia como uma louca, porque eu pensava assim, nossa, quando eu chegar em casa, eu não vou ter essa oportunidade de comer, e eu pensava também assim, ai, eu tenho que comer, eu tenho que aproveitar, você aproveita como, você cria aquilo, e o meu psicólogo falou, que isso é porque a minha mente, ela não, ela não, ela às vezes esquece, vamos dizer assim, quando eu tava naquela ânsia de comer, 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 ela ficava naquilo assim, ah, vamos aproveitar, porque senão amanhã tu não tem, então é isso, por isso que muitas pessoas, elas não, por mais que elas estejam saindo comida pelo nariz, elas não, é, querem deixar o restinho ali no prato, elas não param, elas tem que colocar tudo pra dentro, e eu fazer isso também. Está fazendo a cirurgia pela segunda vez? Não, é lógico, é a segunda vez que eu faço uma cirurgia, segunda vez, é, uma cirurgia estética, vamos dizer assim, é a segunda vez que eu faço uma cirurgia, é, sim, mas a bariátrica, é lógico, é a primeira vez, e é isso aí. É, quanto custou a minha cirurgia? Minha cirurgia custou 3.500, 100 euros, né, então foi 3.100, mais 50 euros que eu paguei do teste do Covid, mas gente, é assim, a gente está falando, é, do mês de novembro, que eu fiz no mês de novembro de 2021, tá, isso pode chegar a aumentar esse valor, eu fiz em uma das, umas não, a melhor clínica que existe em Istambul, ela é pioneira, gente, então pode ver, né, ela é a pioneira, é, nesse tipo de, de, é, cirurgia, os médicos são super, super, super especializados, e assim, gente, eles te acompanham, você chega lá, tira todas as dúvidas, o médico vem te ver todos os dias, ele vem ver as, as suas pacientes, perguntar como é que está, ele pergunta se você está com dor na barriga, ele mexe na sua barriga, foi assim, eu estou falando a minha experiência, ele veio comigo, ele perguntava todo dia como é que eu estava, né, e assim, é, enfermeiros todo tempo comigo, e o que foi muito bom, gente, que esse valor incluiu também, é, o acompanhante, tá, o acompanhante, minha mãe foi comigo, não precisou pagar nada extra, então para vocês verem, que foi uma coisa assim, maravilhosa, maravilhosa, mas a gente está falando do ano de 2021, novembro, tá, foi quando eu fiz, não sei como será no próximo ano, mas eu falo para vocês assim, para mim foi maravilhoso, é, é, a minha mãe ficou comigo no hospital, é, deixa eu ver o que mais, a alimentação dela também foi, é por conta deles, foi muito bom, eles fizeram um trabalho maravilhoso comigo, eu estou falando da minha experiência, eu gostei demais, é, eu não achei caro, tá, eu não achei caro, comparado com outras clínicas, essa eu não achei caro, então, para mim, foi a melhor coisa que eu fiz, Mickey, agora, vamos responder aqui, os haters, né, Mickey, muitas coisas falaram sobre esse assunto, fez a bariátrica, agora vai engordar tudo de novo, é, eu não sei por que, que essas pessoas, tem esses pensamentos, de querer colocar os outros, para o chão, eu não entendo, tá, é, se a sua amiga, se a sua vizinha, se a sua mãe, se a sua filha, ou até se você mesmo, fez bariátrica, engordou, isso é problema seu, eu estou olhando para mim, tá, não é porque aconteceu com você, que pode acontecer comigo, é, eu só estou compartilhando isso aqui, com vocês, porque eu, eu não queria sair, totalmente das redes sociais, porque tem pessoas assim, 98% das pessoas, que estavam aí, que falaram comigo, que me desejaram, toda a felicidade do mundo, estavam comigo aí, feliz por mim, então, por isso que eu vim por essas pessoas, porque não é uma faixa de 10%, que quer me botar para baixo, que eu vou deixar, de olhar para a maioria, que quer ver o meu bem, e quer ver, assim, os meus vlogs, gostam dos meus vlogs, gostam das minhas dicas, então, eu digo, se aconteceu isso com você, pena, só corre atrás, agora, eu acho que comigo, eu acho não, eu tenho certeza, que comigo, eu vou estar aí lutando, eu vou mostrar para vocês, a minha, a minha trajetória, e outra coisa, já está aparecendo várias meninas, querendo fazer também, que eu sei que a mulher, porque, por isso que eu vim aqui, antes do meu resultado, e que eu já estou com um resultado muito bom aqui, eu vim antes, porque eu estava, eu estou tão feliz com o meu resultado, eu estou tão feliz comigo, eu estou tão feliz de hoje dizer assim, nossa, eu como tão pouquinho, ai, eu não aguento mais, porque é tão pouquinho, que eu quero que as outras que sofrem, que sabem o que é, acordar de manhã, e dizer para si mesmo, nossa, eu vou ter que lutar para não comer, e dormir a noite, sabe, e dormir chorando, porque comeu, porque não conseguiu, mais uma vez, vai lutar, e chorar, sabe, sozinha, querer gritar para o mundo todo, pedir ajuda do seu marido, da sua mãe, mas sabe que ninguém pode fazer nada por você, só você mesmo, é por essas pessoas que eu vim dizer isso aqui antes, então é por essas pessoas que eu vim dizer, se você tem oportunidade, faça, mas faça seguro, procure uma clínica segura, procure algo que venha ter segurança para você, lógico que eu não fui para qualquer lugar, eu fui para a melhor clínica de Istambul, e se caso você tem interesse, é só me chamar no meu Instagram, ou mandar o seu e-mail, com a sua pergunta aqui, para esse meu e-mail aqui, que eu posso responder vocês com todo carinho, eu tenho tirado do meu tempo para responder a todas, porque a felicidade que eu estou sentindo, eu quero que você sinta também, e essas pessoas que são desinformadas, que não sabem que é uma bariátrica, pesquise antes de julgar as outras pessoas, então esse é um vídeo que eu queria trazer para vocês, explicando tudo isso, a partir do próximo vídeo gente, o próximo vídeo que vim, é o vídeo do vlog da minha cirurgia, eu saindo de casa, preparando as malas, saindo de casa, indo para o porto, indo para lá, chegando na clínica, mostrando tudo como foi a minha cirurgia, tudo como foi a minha estadia, o que eu senti, tudo, tudo, tudo na real para vocês, tá bom? Então mais uma vez, obrigada por ter assistido até aqui, se você tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem no direct, ou então, manda aqui para esse e-mail, que eu estou aí para responder todas vocês, tá bom? Fique com Deus, e até o próximo vídeo, e glória a Deus, e toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, porque a minha vitória chegou, e a tua também chegará, em nome de Jesus. Tchau, tchau!